É São João É São João Vem, vem, vem que a fogueira do meu coração está te apagando É São João É São João Eu sozinho na fogueira Esperando meu bem Eu sei que ela vem Vou esperar a noite inteira É noite de festa Os casais se amando e eu esperando Vem cá meu bem, meu coração está te chamando Vem cá meu bem, meu coração está te chamando Sinto em meus olhos, estou chorando Sinto em meu peito, a dor me matando Vem, vem, vem que a fogueira do meu coração está te apagando Vem, vem, vem que a fogueira do meu coração está te apagando Vem, vem que a fogueira do meu coração está te apagando